Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês como ligar um alto-falante bobina dupla. Para fazer a ligação é muito simples, basta entender as ligações em série ou paralelo, que a partir delas, se conseguir entender o contexto, conseguirá ligar também qualquer tipo de alto-falante em qualquer quantidade. A ligação em paralelo é a união do polo positivo de uma bobina com o positivo da outra bobina e a união do negativo com o negativo da outra. Com este esquema de ligação, temos a diminuição do valor da impedância final do alto-falante, onde a impedância é dividida pela quantidade de bobinas. Por exemplo, em um alto-falante bobina dupla de 4 ohms, tenho 4, que é a impedância dividida por 2, que é a quantidade de bobinas. O resultado é 2 ohms. Logo, basta escolher um módulo que tenha saída de 2 ohms para fazer o casamento com este único alto-falante. Se possuir dois subwoofers, por exemplo, a conta é a mesma, bastando utilizar o cálculo do valor da impedância final dos alto-falantes. No exemplo que mostramos, o resultado foi de 2 ohms em cada alto-falante bobina dupla. Se eu ligar eles em paralelo novamente, teremos 2 ohms dividido pela quantidade, que é 2. O resultado é de 1 ohm, bastando escolher um módulo que tenha saída de 1 ohm para fazer o casamento com os dois alto-falantes. A ligação em série é a união do polo positivo de uma bobina com o negativo da outra. Vão sobrar um polo negativo e um positivo. É importantíssimo não ligar eles. Insere novamente entre si, pois se ligar vai deixar o sistema em curto. Com este esquema de ligação, a impedância aumenta, somando os valores de cada. Por exemplo, em um alto-falante bobina dupla de 2 ohms, tenho 2 de uma bobina, mais 2 de outra. O resultado é de 4 ohms. Basta escolher um módulo que tenha saída de 4 ohms. O que também podemos fazer é... A ligação em série paralelo consiste em utilizar 2 esquemas de ligação, não importando a ordem. Por exemplo, um sistema com 2 alto-falantes de bobina dupla 4 ohms. Podemos fazer a ligação das bobinas de cada alto-falante primeiro, onde em cada vai ligar os alto-falantes em paralelo. A conta fica em 4 ohms dividido por 2 unidades, sendo assim, temos alto-falantes de 2 ohms. Após isso, vamos fazer a ligação em série deles, unindo um positivo de um no negativo de outro. Aí a conta fica 2 mais 2 ohms. Logo, o resultado da ligação em série paralelo fica em 4 ohms. O que podemos fazer também é iniciar a ligação deste conjunto com a ligação em série e depois em paralelo. O resultado da impedância seria o mesmo. Para mais informações, acesse o nosso site. www.somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo, galera! Tchau!